Eles estavam falando que tem um lance de Cláudio, que eles são Cláudio, que eu fui falar aqui em entrevistar, elas falaram, mas vai entrevistar eu, 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 pessoa ou eu, Cláudio? Eu falei, o que é Cláudio, o que é pessoa? Não, Cláudio, aí estão explicando aqui que é o nome que deram pra esse palhaço interior, essa coisa. Acho que eu entendi, é isso mesmo, velho? É isso mesmo. Palhaço interior bonitinho, gente! Eu tô aqui desde quando inaugurou o CEPAS. Eu gosto muito daqui, a gente até brinca assim, fala, se pudesse ficar mais tempo, a gente até dormia. Porque é muito bom aqui, a nossa base é Deus, né? A gente busca fazer as coisas pro Senhor, então aqui é muito bom. E você? Ah, eu acho que, nossa, aqui, sabe, é igual uma família pra gente. Aqui as pessoas, igual assim, você tem falta de alguma coisa na nossa casa, eles te dão, assim, é muito bom. Falta de couro em casa, eles dão aqui também? Olha, cada falta de couro aqui, então toma um coirinho aqui. Então, eu vou usar a gatarrinha, né, bicho? Aqui, e poder contribuir, porque vocês estão falando de serem assistidos. Só que vocês também estão contribuindo, olha que legal. Como é que é poder ser útil? Ah, é muito bom, porque do mesmo jeito que eles querem a gente bem, a gente também quer eles bem. Aqui os professores, eles são mais que amigos da gente, eles fazem até parte da nossa família. Porque, às vezes, você não tem o carinho de um pai, e aqui você tem. E além da palhaçada, você faz mais alguma coisa aqui? Faz. Por exemplo? É, dança, a gente faz teatro. Atrística? Não. Porque ele responde, a gente faz dança, teatro. Isso aqui, por exemplo, quem que pintou isso aqui? A gente. Cada turma tinha um pedacinho, igual a minha turma pintou a borboleta. A borboletinha, foi vocês que fizeram. É. E cada turma teve um pedacinho. Legal. E o interessante é mostrar, quer ver? Dá uma vazadinha, filha, dá uma vazadinha. É que mostra que cada turma contribuindo, o painel parece que foi feito por um grupo só. Na verdade, são vários grupos, mas quando tem unidade, fica lindo e parece que é uma história só. Não é isso? Essa é a mensagem também? Aham. Bonitinha, né? Olha, tá vendo? Conheceram a turma do... É que é Kau, né? Klau. 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 Que beleza. Muito bom. O próprio teatro também já ajuda muito eles com questão de coordenação, com questão de comunicação com o outro, desinibição. Eles precisam muito, às vezes, chegam uns meninos muito tímidos aqui e eles precisam conversar com o outro. Eu ensino eles a interagir um com o outro, tem jogos de improviso. Então, pra mim, trabalhar aqui é como se fosse um sonho mesmo. E toda essa dedicação também rende frutos fora do projeto. Uma pesquisa feita pela Fundação Itaú mostra que as notas dos alunos que participam do CEPAS melhoraram muito. No ano passado, 100% dos atendidos foram aprovados no ensino regular. A nota do aluno é fiscalizada, um boletim fiscalizado, todo semestre tem que apresentar o boletim lá no CEPAS. Até pra dar continuidade no CEPAS, eles têm que ter nota. Pra participar, por exemplo, de acampamento que vai ter em outubro, eles têm que ter o máximo de nota, o máximo de empenho na escola pra estar dentro do CEPAS. Eu tô aqui há três anos, eu larguei minha profissão de publicitária, larguei tudo porque eu falei assim, que eu queria fazer alguma coisa que me desse prazer. Eu dou aula de artes, a gente mexe com pintura, assim, todo tipo de trabalho manual. A gente sempre pega um artista, estuda a vida dele, como que ele chegou até onde ele está hoje, as dificuldades que eles passaram. E isso serve de exemplo pra eles também. Porque muitas vezes eles vivem uma vida que... Eles perdem a esperança. Ah, eu não vou dar conta, eu não vou ser ninguém. E aí eu mostro alguém que passou pelos mesmos problemas que eles e chegou hoje num status assim, de um artista famoso. Então eles ficam assim, não, ele conseguiu? Então eu também consigo? Então assim, é um incentivo mesmo pra eles. O Matheus é meio elevadinho, né? Ele já foi pior. Já foi pior? Já. E aqui onde nós estamos, contribuiu pra que ele ficasse mais calmo? Precisa demais. Me ajudou, contribuiu pra ele melhorar. Desde que fundou ele estar aqui, foi uma ajuda assim, incrível pra melhora dele, que hoje ele tá bem mais tranquilo. Você concorda com a sua mãe, velho? Estar aqui com essa turma te fez ficar um menino mais tranquilão? Você era mais elevado antes? Era. Só me fala uma coisa aqui agora, velho. Aquela criança que tá assistindo a gente, que era igual você era antes, gosta de descer o braço, rapaz, gosta de confusão, deixa a mãe triste, desobedece. O que você tem a dizer pra essas crianças? Você vai agora falar como se fosse um professor aqui agora. Para de brigar e respeitar a minha escola, respeitar a mãe, deixar a mãe chorar e sair bem na prova. Parabéns, cara. É muito fácil julgar o mundo de hoje, criticar o menino que assalta o seu carro ou que rouba o banco que você tá, mas você não quer ajudar. Nem ajudar quem quer ajudar. E essa matéria é pra isso. Te dá uma oportunidade de fazer um mundo melhor, mesmo distante, você pode contribuir. Hoje, qual a principal necessidade de vocês? Ou qual que é o sonho, assim? Nossa maior necessidade hoje é de um novo espaço. Porque hoje nós atendemos 218 crianças em dois turnos e não comporta mais. Não tem nenhum refeitório. Eu vi, por exemplo, que nas atividades tem umas crianças que precisaram sair daqui pra ir pra outro local, o que é que não dá. E na hora do lanche eu vi que crianças na escada, outras comendo em pé, não tem um lugar com mesa pra eles poderem sentar. Tem, mas o lugar com mesa que tem pra eles sentarem é o lugar que tem oficina também. Então não tem. Assim, tem improviso. Precisa desse espaço. Eu tô querendo mostrar exatamente isso. Aqui fazem porque eles fazem mesmo como tiver, mas não tem da forma ideal, como eles sonham. É isso, né? Isso, isso. E hoje nós temos um lote que tá em processo de tramitação, junto a um órgão. E assim que a gente já sair a autorização pra construir, o nosso próximo foco agora é construir. E recurso não temos. Então o nosso próximo foco é construir uma nova sede e em vez de atender 218 crianças, nosso foco é atender 1.200 crianças, 600 crianças por turno. E se você quer ajudar com que essa mensagem se espalhe na comunidade aqui, você pode contribuir, você deve contribuir. Tô te pedindo, você vai anotar agora pra poder não falhar e contribuir, porque esse lote vai sair, precisamos de um espaço, de uma estrutura. Quem sabe você pode vir aqui depois, vir e olhar, olhar pra uma parede e falar assim, pô, essa parede aqui foi eu que dei, eu contribuí pra uma sociedade mais justa e melhor. Qual a forma de poder contribuir, velho? Então, você pode entrar no nosso site, www.cpas.org.br. Lá você tem o número da conta, as atividades, tudo aquilo que nós fazemos aqui na instituição. Então, está saindo do forno um programa de apadrinhamento também, que é uma forma das pessoas poderem ajudar a instituição. Já, já, em breve, a gente vai estar lançando, pra que você possa contribuir mensalmente, pra que essas crianças continuem tendo essas atividades. Porque os educadores hoje, eles começaram, é muito interessante dizer, Alex, que eles começaram como voluntários. Por quase um ano, ficaram como voluntários sem receber um real. E eram fiéis, estavam sendo fiéis. E hoje nós temos metade dessa equipe com a gente, também, que veste a camisa. Nosso trabalho, o primeiro foco é levar Jesus. É um trabalho missionário, é um coração de transformação de vidas. Então, pode entrar no nosso site, acompanhar um pouquinho mais. Lá tem o número da nossa conta, você pode contribuir. E nos ajudar a ajudar outras vidas. E coloque o amor que está em seu coração, em movimento. Muito bem. Prazer te reencontrar. E feliz de ver essa casa tão bacana. Muito bem. E você, pare de perder tempo com bobagens nas redes sociais, em julgar, criticar. E faça alguma coisa, como essa toma aqui tem feito. É isso aí. Amor em ação. Um tempo. E você, pare de perder tempo com bobagens nas redes sociais, em julgar, comentário, 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 coment